Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eeeeh, du Fotzkopf, Junge! Aios Eeeeh Eeeeh O que é isso? Olha ela, olha como é noia F***ing idiot F***ing re-ended here What the f*** are you doing? Stopped in the middle of the road Seriously, seriously Oh, f***ing idiot Stopped in the middle of the road You're all looking so stupid How are we? You're going slow You're overtaking it You know what? It's dangerous Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.